E aí pessoal, bom dia! Hoje nós estamos aqui no Rio de Janeiro Quase chegando a Petrópolis Faltando exatamente 3 quilômetros Estamos aqui no Mirante do Cristo Vou começar por aqui a imagem Olha lá a rua Vamos embora! Estrada e lá embaixo A névoa, né? Não dá pra ver nada Até mais! Tchau!